A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela? E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, era pra terminar quem disse que eu consigo E a gente fez amor, como se fosse o último pedido A gente tinha combinado que já tava tudo errado e que não dava mais Marcamos um ponto final, mas o final é sempre igual você me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar E a gente fez amor, como se fosse o último pedido E a gente fez amor, como se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo e um sorriso que me deixa louco com a intenção de provocar Como é que eu largo dela?